oi pessoal aqui é margô e hoje iremos fazer uma deliciosa geleia de uvaia fique com a gente até o final vou utilizar uma xícara de água uma xícara de açúcar e 800 gramas de uvaia sem semente vamos ao fogo com uma xícara de água uma xícara de açúcar vamos deixar no fogo por 30 minutos pessoal não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal clicando no sininho para receber as próximas receitas nesse momento já iremos coar para separar a geleia essa receita é muito simples e rápida e aí e aí e aí e aí e aí depois de coado voltei ao fogo com a geleia por mais uns 3 minutos e já está pronta a nossa geleia de uvaia e aí e aí e aí e aí perfeita para o chá da tarde e o que restou na peneira ficou uma chimia de uvaia também deliciosa obrigado por assistir o vídeo e até a próxima e aí e aí e aí e aí